Eu não sei que hora você está assistindo a esta live, se é de dia, de tarde ou à noite, o tema desta live, vê se é agenda número 1, Romanos, ó, tá afiado, ó, tá na unção do Miguel, hein? Glória a Deus, é nozes, o tema desta pérola da graça é uma pérola de um conhecimento muito simples, mas você que está adquirindo agora o conhecimento do Evangelho de Cristo, vai ter aí suporte para entender, quando a graça não é graça, este é o tema desta pequena pérola, quando a graça não é graça, antes deixe-te fazer entender, a graça a que se trata este trabalho, é a doutrina da graça, então existe na Bíblia, três graças, a primeira é graça como formosura, graça é formosura, qual é a sua graça? O seu nome, a sua formosura, enfim, a segunda graça, é a graça salvífica, que todos os filhos de Deus estão salvos pela graça, independente de estar na lei, no que nós chamamos de sistema religioso, ou independente de viver em graça, é a graça salvífica, esta graça salvífica, Pedro, Tiago e João também pregavam, eles pregavam a graça salvífica, eles não pregavam a graça doutrinária, a graça sobre graça, eles não pregavam a sã doutrina, então do que é que se trata este argumento? da graça doutrinária, não é a graça que salva esta, todos estão salvos, todos os eleitos, porque é preciso explicar isso, porque quando você para um irmão em Cristo nosso, ele diz assim, ué, mas vocês dizem que agora pregam a graça, mas a minha igreja prega a graça também, não abençoado, não é desta graça que nós estamos falando, desta graça salvífica, esta todos pregam, nós estamos falando da doutrina do Cristo ressuscitado, pós-cruz, nós estamos mostrando que o homem espiritual está perfeito em Cristo, e que nada exterior vai aperfeiçoar o meu interior, a graça de Deus mostra o homem perfeito em Cristo, mostra que não existe nenhum rudimento, não existe nenhuma obra, não existe nenhuma ordenança, esta é a graça doutrinária, que começou em Paulo, o apóstolo Paulo foi incumbido nos seus dias, de revelar aos judeus convertidos, que agora naquele tempo, não deveriam mais praticar as obras da lei, deveriam viver sobre a graça de Cristo, então, olha o que diz esta palavra, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, se for pelas obras, do contrário, a graça já não é a graça, ora, eu não aceito isso que o senhor está falando, porque isso é uma heresia, Tiago disse que a fé sem obra tem que ter obra, calma aí bebê, calma, vou explicar, é que Tiago está pregando para os judeus, e os judeus tem obras, os gentios não, nós somos gentios, nós não podemos ter obras, se tiver obras, já não é graça, ora, e se não é graça, será o que então? Lei de Moisés, e quem vivia debaixo da lei, vivia debaixo de quê? De maldição, então a igreja não consegue ensinar isso aos seus membros, porque nessa altura do campeonato, domingo, e esse vídeo está indo às quinta-feiras, nós estamos aqui no domingo, mas nesse domingo, a igreja, uns estão segurando o copo d'água, outros estão segurando uma fita, outros estão dando todo o seu salário, jogando numa fogueira, mas isso são obras na tentativa de se agradar a Deus, com as suas práticas religiosas, e Deus não recebe isso, quem recebe isso, são os pastores, quando terminam as reuniões, eles vão com máquinas, como tinha na minha, no meu antigo chiqueiro, lá tinha máquinas de contar cédulas, não é chiqueiro, porque serve lavagem, serve comida podre, não serve um alimento saudável, aonde é explicado versículo por versículo, respeitando vírgula, nunca me pregaram isto, me pregaram que eu tinha que praticar obras, que eu tinha que buscar, que eu tinha que fazer, quanto mais sacrifício melhor, e vai me dizer que vive a graça? Não vive a graça, está salvo por ela, mas para viver a graça não pode ter obras, se não, a graça já não é graça, então quando é que a graça não é graça? Quando tem obras meritórias, quando tem nariz em pé, quando tem orgulho, quando um homem diz que é o presidente da igreja, isto não é graça, isto é um sistema religioso cruel que usurpa a glória que pertence ao único e soberano rei dos reis e senhor dos senhores, o fundador da igreja foi Cristo, naquele madeiro ele estava fundando a igreja, naquele madeiro ele estava regenerando a igreja, estava batizando, estava selando e estava libertando todos os oprimidos do cativeiro, subindo ao alto ele deu dons, diz que ele levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens, ele fundou a igreja e ela ninguém destruirá, as portas da morte não podem prevalecer contra a igreja de Cristo, que não são as paredes, são vidas compradas, regeneradas e justificadas por ele, então todo e qualquer lugar, todo, 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 todo e qualquer lugar, que tiver uma obra na justificativa de agradar a Deus, não é graça, abençoado me diz, lá onde a gente está, o apóstolo pega a graça, prega a graça com desgraça, porque um pouco de fermento, leveda toda a massa, pode ter um milhão de pessoas lá dentro, um milhão de pessoas levedadas, porque tem obras, ué, mas lá ele prega o dízimo, ué, mas se o dízimo é uma obra da lei, está lá em Malaquias, era uma sentença contra o povo de, uala, gente, que povo afiado, ninguém engana mais vocês não, irmão amado, então Romanos capítulo 9, versículo de número 30, que diremos, pois, foi Paulo pregar a igreja de Roma, que os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, a justificação, do é o que se trata aqui, todavia, a que decorre da fé, ponto e vírgula, 31, Israel, que vivia a lei, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir esta lei, mas porquê Paulo? Você tem alguma explicação para isso? 32, porquê? fizeram uma pergunta a Paulo, porquê não decorreu da fé? E sim como das obras? E qual era a consequência? Tropeçaram na pedra de tropeço, então Israel, que vivia debaixo da lei, buscava a justificação, buscava ser justo, buscava uma desculpa, dizia, eu estou certo, correto, aqui está o meu dízimo, aqui está a Páscoa, aqui está a guarda do sábado, e não alcançava essa justiça, porque quando cumpria essa, tropeçava nas outras, eram 613, e os gentios? Os gentios apenas, viveram pela fé, dizendo, Cristo é o meu descanso, Cristo, o Cordeiro Pascual já foi sacrificado, Cristo em mim é o meu alimento, Cristo, 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 disse Paulo, vocês que não vivem das obras, vivem pela fé, alcançaram a justiça, e os judeus que viveram pelas obras, hoje é dia de guardar o sábado, amanhã a campanha, depois o jejum, o batismo, hoje é dia da Páscoa, agora desce, agora sobe, agora mexe, tropeçaram? E tropeçaram em quem? Na rocha de escândalo, na pedra de ofensa, porque Cristo então, virou uma pedra de ofensa, por quê? Porque o religioso, ele quer se mostrar santo, eu jejuo, lembra daquele fariseu? Senhor, de uma oração de si para si, Senhor, eu não sou como os demais homens, mas o tetão assim, quem usa bermuda, eu não sou como os demais homens, como este aí, injusto, roubador, eu jejuo duas vezes por semana, e dou dízimo de tudo que eu tenho, mas não alcançou, a justificação, no texto em que eu estou citando, diz que o outro, que não conseguia nem olhar para o céu, Senhor, ser propício a mim, pecador, disse Jesus, este, desceu justificado, e não aquele, porque todo aquele que se exalta, será humilhado, e a lei se exalta, a lei tem o orgulho, a lei tem a pompa, a lei que é mérito, a lei que é as cadeiras aqui atrás, e a briga para quem vai sentar nela, e não importa quem vai ser ferido, a lei tem disputa, de no final do ano, derramar um pouco de óleo, ser consagrado, chamar pelos homens mestres, a graça não, a graça importa que ele cresça, e que nós, desapareçam, então eles tropeçaram na pedra de tropeço, versículo de número 33, como está escrito, eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço, porque Cristo foi a pedra de tropeço, e hoje quando você diz que está em Cristo, eles tropeçam nessa pedra, e dizem, então não precisa fazer nada, então vocês podem fazer tudo, poder não, ninguém pode fazer tudo, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva, não, 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 faça com charme assim, exclusiva, tem que ter um charme, como está escrito, eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, agora olha, e aquele que nela crê, não será confundido, abençoados, se tiver uma obra meritória, não é graça, preste muita atenção no que eu vou lhe falar, se tiver obras meritórias, não é graça, é vaidade de quem pensa que chegou, ou tem alguma coisa, pelos seus próprios méritos, graça, é tirar a armadura, é desarmar a própria alma, é reconhecer a sua insignificância, e dar lugar a grandeza, dos benefícios conquistados por Cristo naquele madeiro, isto é graça, eu não sou, eu não tenho, eu não possuo, Cristo em mim, é tudo o que eu sou, o que eu tenho, ou que eu possuo, isto é, render-se da sua soberba, e engrandecer ao Cristo ressuscitado na sua vida, e Jó capítulo 41, versículo de número 11, diz algo interessante, olha aí, quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus, é meu, sabe o que está dizendo esta palavra? Vocês aí embaixo, vocês não tem nada, tudo aí embaixo é meu, a sua vida, a sua família, os seus filhos, o ar que vocês respiram, o trabalho, tudo aí embaixo, nenhum de vocês nunca me deu, ou me dará, ou está dando alguma coisa, para eu ficar devendo a vocês, ele está dizendo, tudo aí embaixo, é meu, e para os homens reconhecerem isso, quando se entende isto, você vive a graça, quando passa disto, você vive o orgulho judaico, o orgulho farisaico, o orgulho evangélico, eu sou pregador, eu estou na unção, eu estou no azeite, e tinha uns que estavam mesmo, mas eram os azeites fedendo, eu ia comprar pelo menos um azeitezinho, uma andorinha, não estou fazendo comercial não em Youtube, então a nível espiritual, o homem não pode fazer nada, se do alto não lhe for dado, a nível espiritual, não existe nada, que o homem possa fazer, que Deus não tenha feito, a nível espiritual, o homem não pode andar, se Deus não lhe preparar este caminho, o resto, é vaidade, é enfado, é lutar contra o vento, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, olha aí, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, é mediante as obras, ou é mediante a fé? é mediante a fé, ah, e isto, não vem de vós, vocês não praticaram nada, vocês não fizeram nada para ser salvo, isto é um dom de Deus, depois ele diz no versículo 9, não é de obras, para que ninguém se glorie, não tem um, que pode dizer, eu sou santo, porque eu jejuei, se diz isso, não é graça, a santificação é no Espírito, produzido, quando ele levou a mão para um lado, levou a mão para o outro, e disse naquele madeira, uma palavra mais bela que se pode ouvir, que se ecoou no mundo espiritual, Tetelestai, está pronto, não há mais nada o que fazer, vocês estão livres, vocês recebem? Tetelestai? Tetelestai, livres, não dê obras para que ninguém se glorie, 10, pois somos feitura do capeta, como não? um capetinhozinho, com um rabo assim de... aquele capeta do Steven Spielberg, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, andamos em boas, não são obras meritórias produzidas por mim, que ele é que fez, as obras que a igreja em graça anda, não são produzidas por sacrifício, são obras que ele preparou de antemão, até as obras que nós andamos, que são boas, foi ele que fez, para que nós andássemos nela, e eu termino então, Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 5, assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também, tu não sabes as obras de Deus, que o pastor faz algum, a irmã missionária faz outro, as obras de Deus, assim também, não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas, isso é viver a graça, não sei qual o caminho do vento, não sei também como se forma, milagrosamente os ossos no ventre da madre, assim também, eu não sei como se faz a obra de Deus, porquê tu não sabes? Porque quem faz é ele, de antemão, para que eu andasse nela, não sei o que me aguarda no presente, não sei o que me espera no futuro, mas até aqui, eu andei naquilo que Deus preparou, e se existe alguma glória, não deve ser dada a mim, nem a você, mas a ele, que é digno de honra, glórias, louvores, império, domínio e majestade, a ele, por favor, a ele, vamos ouvir?